A deputada Sheridan do PSDB conseguiu, junto com o apoio de praticamente um grande número de partidos, a aprovação de um projeto de lei bastante importante no Brasil. É primeiro turno ainda, teremos uma nova votação, mas isso sinaliza que nós estamos bem próximos de conseguir um avanço importante para melhorar a questão eleitoral no Brasil. Todo mundo entende que a questão eleitoral do Brasil trouxe muitos problemas relacionados à corrupção, ao fisiologismo, à troca de cargos e essas duas medidas aprovadas certamente estão entre as mais importantes, mais significativas para a gente poder corrigir alguns erros ou alguns problemas que têm surgido nas questões eleitorais aqui do Brasil. Um que diz respeito ao número de partidos no Brasil. Hoje nós temos 35 partidos e nós temos mais 50 partidos solicitando autorização do Superior Tribunal Eleitoral para que eles possam também receber recursos públicos. Imagine que absurdo. Hoje é impossível você conhecer um brasileiro que saiba pelo menos o nome da metade dos partidos que já estão oficializados no Brasil. E óbvio que isso não corresponde às diferentes ideologias, nem aos diferentes pensamentos do Brasil. Grande parte desses partidos foram criados para atender a interesses. Há pessoas que montaram os partidos para receber recursos públicos e o que é pior, eles passam a ter direito também a um tempo de televisão obrigatório. E esse tempo de televisão obrigatório muitas vezes acabam sendo negociados por conta das eleições para presidentes, para governador ou para prefeitos. Portanto, limitar o número de partidos ou exigir que os partidos tenham pelo menos 1,5% da votação dos brasileiros é uma forma de você criar uma exigência para esses partidos poderem receber recursos públicos. Então, nós entendemos que esse é um bom caminho, essa cláusula de desempenho, quer dizer, de desempenho desses partidos. Isso deverá, ao longo das próximas eleições, reduzir muito o número de partidos que existem hoje, fazendo com que a gente tenha sistemas mais parecidos que em outros países do mundo. E a outra reforma e a outra mudança proposta é a questão de nós termos a proibição das coligações proporcionais, que também muitas vezes faziam a união de candidatos ou de partidos apenas por interesses ou de acordos com finalidade de troca de favores ou muitas vezes até envolvendo recursos financeiros. Então, essa proibição de coligações vai fazer com que cada partido tenha que lutar pelo seu candidato e pelo seu desempenho. Nós acreditamos que essas são formas importantes, que essas são formas importantíssimas da gente melhorar a questão eleitoral no Brasil, as regras do sistema eleitoral brasileiro e coibir práticas relacionadas à corrupção na política.